O réu afirmou que utilizou defensivos agrícolas apenas nos limites de sua propriedade para limpar o terreno e que não teve a intenção de causar prejuízos. Após a realização de um boletim de ocorrência e uma vistoria no local, ficou confirmada a aplicação de algum tipo de veneno que estava degradando o meio ambiente. O pesticida aplicado tanto na estrada vicinal quanto dentro das propriedades acabou matando espécies exóticas, como eucaliptos, e também plantas nativas, como aralcárias, além de atingir os pastos do gado de corte do autor da ação. Em depoimento, o réu afirmou que o vento pode ter causado a dispersão do produto para as áreas próximas. O outro vizinho também teria reclamado da morte de vegetais em sua lavoura decorrentes do agrotóxico usado. Os desembargadores da 10ª Câmara Cível do TJ fixaram o valor de R$ 8 mil como indenização por danos morais, mais o valor correspondente ao custo das 120 mudas de eucalipto, todos com correção monetária.